Se tu me abandonas, o meu Senhor, o que será de mim, o meu Criador? Tu és o dador de todo o perdão e o melhor patrão pro meu coração. Tu és o dador de todo o perdão e o melhor patrão pro meu coração. Oh, ya Allah, astagfirullah, rabbal baraya, astagfirullah minan khatayah. Rabbi, zidni ilman nafi'ah, wawafiqni amalan sali'ah. Oh, ya Allah. Hoje eu me arrependo perante a ti, de todas as maldades que cometi. Com lágrimas de fé presas nos meus olhos e no coração arrependimento. Com lágrimas de fé presas nos meus olhos e no coração arrependimento. Oh, ya Allah, astagfirullah, rabbal baraya, astagfirullah minan khatayah. Rabbi, zidni ilman nafi'ah, wawafiqni amalan sali'ah. Oh, ya Allah.